Meninos tentam forjar um assalto na casa de um amigo e olha o que aconteceu O vídeo é muito forte Não esqueça de repostar Não esqueça de repostar O cara caiu Quase colocou o plano em risco O infeliz apagou a luz na hora errada O Biel quase fez cocô na calça O cara chulou